Sejam muito bem vindos aqui a um unboxing no canal, estamos a jogar às 18 Gotham Knights que eu estou a adorar com Batgirl, Robin, Nightwing, eu vou te chamar de capuz vermelho, ele é o que? Red Hat em inglês, não sei o nome dele em inglês, capuz vermelho, que em português também não é capuz vermelho, mas eu também não sei dizer porque eu não conhecia a personagem. Conhecia o Nightwing, a Batgirl e o Robin também. Hoje vou fazer aqui unboxing da edição de colecionador do jogo e vou fazer unboxing também da edição, nada mais, nada menos, de imprensa. Pois é, um grande obrigado à Upload Distribution, se queres acompanhar a série, já sabes, todos os dias às 18, está a sair um novo episódio. Aliás, às 15 está a sair a Plague Tale Requiem, às 18 está a sair Gotham, ao meio dia está a sair FIFA, tem dias a sair o simulador, o novo simulador que estou a jogar de Foot Truck Simulator e também está a sair os vídeos de Pokémon que tanto sucesso têm feito no canal. Tu já sabes, para não perderes nada, o que é que vais ter que fazer? Ativar o sininho das notificações todas, para não perderes absolutamente nada. E ao mesmo tempo, está a acontecer muita coisa no canal, como giveaway, prendas e outras coisas. Bom, amiguinhos, vamos começar pela edição de imprensa, estas edições normalmente não se encontram à venda, foi-me enviada pela Upload Distribution, acredito que em Portugal mais alguns meios também tenham recebido. E vamos fazer unboxing também, vocês sabem que eu adoro estátuas, vamos fazer um unboxing da edição de colecionador, que traz a estátua com os 4 Cavaleiros, ou os 4 Gotham Knights que vocês veem aqui. Bom, a caixa é extremamente bonita, adoro esta cor roxa, Gotham Knights, e vamos ver o que é que tem. Eu já dei uma espreitadela, como é lógico, mas vou fazer um unboxing para vocês. Aliás, dei só uma espreitadela, acabei por não tirar as coisas que lá estão dentro. Vou começar aqui por abrir, para vocês verem, não perderem absolutamente nada. Aqui está, traz aqui o que eu acredito que seja, eu vou-te chamar de serigrafia, mas acho que não é uma serigrafia. Isto é uma chapa de metal, ok, onde está a representação dos 4 Gotham Knights. Neste caso, Nightwing, Robin, Batgirl e eu vou-lhe chamar de Red Hat. Eu acho que não é Red Hat, eu bem que podia procurar na internet qual é o nome verdadeiro da personagem. Eu não conheço, não estou familiarizado, conheço alguns personagens da DC. É isso mesmo, Red Wood. Temos Nightwing, Robin, Batgirl e Red Wood. Eu estava-lhe a chamar aqui de Red Hat, acho que era isso. Bom, isto é uma pecinha em metal, olhem aqui. Uma pecinha em metal, fantástico, amiguinhos, olhem aqui. Brutal, está muito louca e vai ficar maravilhosa lá no meu novo setup. Entretanto, tudo o que eu ando a fazer de há uns meses para cá, nada vai para este setup, porque já não cabe aqui absolutamente nada. São coisas que vão para o meu novo setup. Quando a casa estiver construída, éramos para ir lá passar no Natal e não o vamos fazer como é como é lógico. Bom, traz aqui o Media Book, ok amiguinhos? Onde traz aqui alguma arte conceptual das personagens, dos quatro personagens, tanto como Gotham Knights, nos vários fatos, como na sua forma civil. Temos aqui algumas das ferramentas, como a mota, bombas usadas pelo Robin, as armas usadas, as pistolas usadas pelo Red Hood, as matracas usadas pelo Nightwing, as armas automáticas dos inimigos. Gotham, que está muito bem representada no jogo, a noite, o crime, aquela onda, quase que se não fôssemos realmente um Gotham Knight, ou não fôssemos um herói, teríamos medo de sair à noite. A belíssima e fantástica Harley Quinn, e na sua versão, a Doctor Q, que ela faz-se passar do jogo, já chegámos a esta parte, faz-se passar por doutora. Temos aqui a corte das corujas, que eu ainda não sei quem é que são os inimigos que estão por trás disto tudo. Temos a versão do jogo para Playstation 5, a Deluxe Edition, que traz o jogo base, traz 233 skins customizáveis, ou a skin número 233, não sei se é. Mais um pack de conteúdo, visionário. Vocês sabem que eu gosto de guardar estas coisinhas todas fechadas. E aqui temos o que eu ainda não vi, e que tenho bastante curiosidade, e que pesa bastante. Pois, de resto, é uma caixinha toda pipi, onde eu vou guardar isto tudo. Aqui, como vocês veem, é apenas espuma. Estas caixinhas e estes kits de imprensa são fantásticos, eu adoro. Já não sei onde é que eu usei de colocar. Ah, Ricosão, manda cá para casa que eu tenho espaço. Eu já sei, Zé, eu já sei. Aqui temos... Uou! Ah, já sei. É aquela impressão feita dentro de um pedaço de vidro, que se colocarmos uma luz por baixo fica fantástico, que lindo. Olhem aqui, brutal, meus amiguinhos. Eu acho que se colocar uma luz por baixo, normalmente este tipo de ítems são extremamente exclusivos, que não existem à venda, por isso é que eu gosto tanto destes, digamos, destas edições de imprensa. Reparem bem naquele pormenorzinho que eu vos falei. Estão a ver, olhem aqui. Eu agora vou colocar luz por baixo, olha. Olhem o que é que faz. Estão a ver, olhem aqui o efeito. Isto fica giro, é como uma fonte de luz por baixo, olhem aqui. Fantástico, não é, amiguinhos? Simplesmente fantástico. Se eu topar aqui deste lado, olhem aqui, estão a ver? Olha, tirei, olhem agora. Os efeitos de luz e as sombras. Fantástico, não é? Bora, vamos ver o que é que a edição de colecionador nos reserva. Bom, esta edição de colecionador, como podem ver aqui, traz também a versão PlayStation 5 do jogo, traz um livro de arte, acredito eu, traz aqui uma chave que eu não sei para que serve, e traz a estátua com os 4 Gotham Knights. E também traz um mapa, mapa de Gotham City, e depois traz alguns conteúdos digitais. Bora, vamos abrir aqui. Tem aquela manga aqui que acabámos de tirar. A caixa tem este aspecto que vocês veem aqui, onde estão representados os 4 Gotham Knights, neste caso Robin, aqui é Nightwing, aqui é Batgirl, e aqui acho que é Redwood. Acho que é isso. Mas corrijam-me se eu estiver errado, posso ter falhado algo. Vamos abrir. Temos aqui já o livro de arte. Foi mesmo puxado a 7 chaves. O mapa, o jogo, para que será que serve esta chave? Jim Lee, Collector's Edition, isto provavelmente é a numeração, a minha é a edição 13.045 de 20.000 edições, e aqui temos a tão famosa edição do coleccio. Uau, esta atua é fantástica, é fantástica. É espaço, espaço, ah, Ricosão, anda cá para casa. Tal história, não é? Ah, Ricosão, manda cá para casa. Bom, vamos deixar ali, isto a todo lado. Bom, coloquei isto a todo lado, porque já não cabe aqui nada, não é, amiguinhos? E, no entanto, desarrumei isto, isto está preparado, agora para gravarmos, para gravarmos Pokémon, que é o que tem acontecido, e mesmo assim as coisas não cabem aqui, agora imagina, estou mortinho para ir para o meu estúdio, estou a ficar maluco, a darei maluco. Bom, esta versão aqui, é igual a outra, já vou abrir, vamos abrir a versão, para ver o que vem no interior. Temos aqui, a tal customização, 233, Batcycle Skin, e temos aqui, Gotham Knights, os vários fatos, e as várias cores, como vocês podem ver, tudo códigozinhos, para eu inserir a minha versão, da Playstation 5, e temos aqui, o CDzinho. Temos aqui, um guide, um Collectors Edition User Guide, provavelmente para vocês montarem, parece-me que, tanto, os bastões do Robin, como as armas, as pistolas, Redwood, a Matraca, da Batgirl, e o bastão também, do Robin, não vêm montados, vêm à parte, e vêm aqui também, uma Premium, Prometeum, New God, Transmogs, Gotham City, mais um códigozinho, traz muita coisa, em termos de códigos, vou guardar dentro do jogo, estes pormenores também, aqui temos a plaquinha, que nos diz, qual é que é a edição, a nossa edição, ao todo do mundo, saíram 20 mil, ok? Temos esta chave, que é a chave, no jogo, acredito eu, que já apanhámos, que é aquela que dá acesso, à corte das corujas, ou à ala das corujas, ah, é um pino, é um pino em forma de chave, é um pinozinho em forma de chave, se vocês olharem aqui para trás, tem ali os dois pinos, olhem ali atrás, estão a ver? É um pinozinho em forma de chave, muito louco, igual, ou parecida com a chave, que nós apanhámos, para aceder, à corte das corujas, às vezes se chama ala das corujas, outras vezes se chama corte das corujas, não é? E aqui temos, da Deluxe Diz, o livro de arte, uau, é livro de arte, e é ao mesmo tempo, como se fosse um steelbook, só que não é em steelbook, é em formato de livro, para vocês guardarem a vossa, o vosso, é o midiabook, para vocês guardarem o vosso, ah, já sei, aquele midiabook, que vem na outra versão, que vocês viram, é tal e qual este, só que este aqui, é o que vem para a vossa casa, quando vocês compram a edição de colecionador, olhem aqui, e ao mesmo tempo, tem o midiabook, que vocês viram na outra edição de imprensa, e tem o sítio, para vocês guardarem o CD, olhem aqui, estão vendo, vem tal e qual o que vem no outro, aparece aqui, os Gotham Knights, com os seus fatos, aqui a Seville, aqui as tais armas, o complementozinho, das armas todas, aqui, Gotham à noite, bem representada, como eu disse no anterior, aqui está, vai aparecer a Harley Quinn, certeza, aqui à frente, aí está ela, Harley Quinn, e alguns destes inimigos, complicados de derrotar, a corte das corujas, e aqui o sítiozinho, para colocar o CD, poderia ficar aqui bem, se eles enviassem, não sei se tem, se existe, se não, abandem a história do jogo, para finalizar, temos aqui um mapa, que eu acredito que o seja, ou em papel ou em tecido, não sei, vamos abrir não, está tão seladinho, que não me apetece abrir, mas vou abrir para vocês, e vou colocá-lo novamente, com o sítio, depois mesmo as dobras, que eu sou um atrapalhão, às vezes, tenho que ir ver o vídeo, para ver como é que são as dobras, mas para, claro, está, vou afastar um bocadinho, porque isto parece-me ser um mapa grande, tal e qual, nem por isso, nem por isso, aqui está eu, eu já libertei, os pontos de viagem, rápida, porque andei a fazer em off, tínhamos que encontrar uns drones, e sei que vocês me têm dado dicas, que me disseram, que rico desbloqueia, as capas de cada uma das personagens, e consegues voar um bocadinho mais, pelo mapa, vou fazer isto de futuro, temos North Gotham, New Gotham, teremos Three Corner, onde está a prisão, acredito eu, não, a prisão está em Black Gate Island, eu acho que nesta ilha, só de passagem, ainda não parei nela, acho eu, e temos aqui a Old Gotham, o Distrito Financeiro, Lower Gotham, e Soul Site, brutal, não é? Brutal, agora, o que é que vamos fazer? Vamos abrir esta maravilhosa, que normalmente vem carregadinha de fita cola, edição de colecionador, acho que está, será que está? Ui, já caiu aqui uma arma qualquer, aqui está, uau, bom, eu não vou tirar, eu não vou tirar as armas, temos aqui, deste lado esquerdo, as matracas, eu vou lhe chamar de matracas, da Batgirl, temos o bastão comprido do Robin, o bastão comprido do Robin, temos os bastões curtos de Nightwing, e temos aqui do lado direito, as pistolas do Red Hood, e agora, vou tirar a estátua, que é fantástica, uau, 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 o que eu adoro isto, está muito louco, está mesmo muito louco, muito bonito, muito bonito, será que tem algum Instagram? Games Montreal e Warner Bros, Gotham Knights, fantástica, amiguinhos, o que dizer desta edição do colecionador, claro que ela fica engraçada, quando tiver montada lá no meu estúdio, quando tiver, nada mais, nada menos, todos os acessórios encaixados, o Red Hood, vai ter uma pistola, em cada braço, o Nightwing, vai ter, um bastão, em cada mão, o Robin, vai ter o bastão comprido, neste braço, aqui de trás, e a Batgirl, vai ter, na mão de trás, está aqui de trás, vai ter, também, o bastão dela, fantástico, curtiram amiguinhos? Brutal, não é? Eu adorei, o que é que vocês acharam? Agora vou-vos fazer uma pergunta, gostaria que vocês me dissessem nos comentários, por favor, dos quatro, Robin, Batgirl, Red Hood, e Nightwing, dos quatro, qual é que vocês mais gostam, e porquê? Ok? Não só a ver com o jogo, a ver com a banda desenhada, e a ver com, com, digamos, o conhecimento que vocês têm do jogo. Amiguinhos, gostaram? Espero que sim, não se esqueçam, todos os dias às 18, temos um novo episódio. Fiquem bem, um abraço para todos, até à próxima, e fui, obrigado! Obrigado! tchau, 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 tchau!